Música Boa sorte, que Deus te abençoe nessa jornada. Cidade de Osasco, conta muito com você. Conta muito com você e não tenha dúvidas que todo mundo que está aqui vai fazer parte desse exército para a gente construir uma saúde melhor para a nossa população. Quando a gente não consegue avançar e melhorar para a nossa população ter um atendimento melhor, a gente tem que mudar. Então a gente tem um secretário hoje que é da rede, conhece bem a rede, vai se dedicar 24 horas para esse projeto de fazer uma saúde melhor para a nossa população. E junto com esse corpo técnico que ele tem, esse grande respaldo e retaguarda que ele tem, junto com ele, de profissionais da nossa cidade, que tem bastante engajamento na saúde pública, eu não tenho dúvida que a gente vai fazer uma saúde muito melhor para a nossa população. Então a gente quer, na verdade eu vou fazer primeiro um estudo, como se encontra a saúde, para a gente fazer um diagnóstico dessa saúde, em cima desses dados a gente achar os pontos de maior crítica e agir, criando um plano de trabalho, atacando primeiras partes emergenciais, em médio, curto e longo prazo. É muito precoce para eu falar ou prometer ou apontar alguma coisa, tá? Mas nós vamos trabalhar para dar continuidade no trabalho que estava sendo feito pelo Dr. João.